Master C10, o seu canal de músicas no YouTube, Luanzinho da Mídia, Luanzinho das Mídias, Luanzinho das Mídias, ó! Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé, ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelinho colorido, ele é bandido, 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 ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, o pente na cintura e o DJ Nut é o bravo, porra! E é partido, partido, partido Coisa parte do, partido, partido Praticando, partido, partido Cac senasing uma panela etztou! Hoje eu tomo clima Hoje eu tomo clima Hoje eu tomo clima Hoje eu tomo clima Essa novinha é safada, ela quer dar em pé Hoje ela vai sentar, o diajoso é Ela é safada e quer dar até de manhã Ela sente um beck rebolando no local Ai, 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 mas que delícia Uma fagada no beck, uma sentada na pica Uma fagada no beck, uma sentada na pica Uma fagada no beck, uma sentada na pica Ai, 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 mas que delícia Uma fagada no beck, uma sentada na pica Uma fagada no beck, uma sentada na pica Uma fagada no beck, uma sentada na pica Isso, o vídeo é chão sué Hoje eu tô chapado, barulhando a cidade Depois desse golpe, eu vou para a imá Liga aí pra NASA Prepare esse foguete Hoje ela vai pra Marte Sentando no cacete Sentando no cacete 3, 2, 1 Luanzinho das Mídias Luanzinho das Mídias Esse é moleque doido Hoje eu tô chapado, barulhando a cidade Depois desse rock, eu vou para a imá Eu vou para a imá Na posição, vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz DJ Lohan que tá tocando Deixa tudo no escuro Agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro Agora eu empurro tudo E tu empurro tudo Agora eu empurro tudo No final do ano, ele voa Da coisa de peça Só o que tá de peça Que vai imitar Puxei na minha frente a linha O cacete de sepeca Desce na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho é água E a camisa do camelo Tá bonitão Menor tá lá na rocinha Olha o vento de palição Hoje eu quero invitar na linha E tudo bom, todo mal Pocopocotó 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 Sai que rabita apetitosa Tá pedindo surra Surra de pião Quem vai tomar? Sai que rabita apetitosa Tá pedindo surra Surra de pião Quem vai tomar? Pocopocotó 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 Ela falou pra amiga Que minha piroca é melhor Rapapapo Rapapapo Dá pra escutar da sala Ele comendo ela Rapapapo Rapapapo Dá pra escutar da sala Ele comendo ela Sai que rabita apetitosa Tá pedindo surra Surra de pião Quem vai tomar? Sai que rabita apetitosa Tá pedindo churra, churra de pirata E hoje o fruto estável lá Novo é moleque e hoje o fruto estável Fui pro gente festar na marina No barco, só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho era que se manda Fui pro gente festar na marina No barco, só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho era que se manda Porque nós tem silicone iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuida do casmina Porque nós tem silicone iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuida do caspina Vê se seu cartão tem clone Cuida do casmina Acompanha a versão Dope é moleque e hoje o fruto está bem bravo Dope é moleque e hoje o fruto está bem bravo Luanzinho das Pichas Luanzinho das Pichas DJ Ud é o brabo porra Quando essa porra direito é o DJ do rock que vai te pegar de jeito Quando essa porra direito é o DJ do rock que vai te pegar de jeito Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as pirenhas vem com o Zanibop E a da fusquinha porque tá de goque Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Então digo aqui rajada é GD que vem puxando o bonde DJ Luanzinho das Pichas Dope é moleque e hoje o fruto está tocando Morava nos Estados Unidos junto com a sua irmã Meio prepara pra escutar Melri Lohan Gostava pra conversar daquela voz todo pique Rai Gil, what's your name? My name is MC Rick Very beautiful, vou começar a chota pique Rai Gil, what's your name? My name is MC Rick Olha quem eu trombei na peixinha Um contatinho antigo que me viu com a sua amiguinha Olha quem eu trombei na peixinha Um contatinho antigo que me viu com a sua amiguinha Nunca mais falou comigo Tu tá muito estressadinha? Calca o maquiqueirinho Eu tô sendo bem sincero Rick fala na verdade Eu nem lembro de você Mas meu filho tá com saudade Ele bate, bate, na cueca Ele bate, doido pra poder comer Uma buceta de qualidade Ele bate, bate, na cueca Ele bate, doido pra poder comer Uma buceta de qualidade Me bloqueou de tudo Que que aconteceu Mania dessa menina Ciumiza o que nasceu Me bloqueou de tudo Que que aconteceu Mania dessa menina Ciumiza o que nasceu DJ Melri DJ Melri Vai! I got that summertime, summertime sadness But the summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh Baby, 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 baby Cruising down the coast, going out like nothing I'm a bad baby by my heaven's eye I know if I go, I'll be happy tonight Boom, my God I'm feeling in the air, telephone wires Above, I'm sizzling like a snail I'm, I'm sorry, I'm feeling everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know Baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh Think I'll miss you forever Like the stars, miss the sun and the morning sky Ladies, bidders in the air Even if you're a car, I'm gonna drive Drive I got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh Lússia, ô, 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 oh Lússia, ô Lússia, ô, oh Lússia, ô, oh Lússia, ô Só quem é gente da gente Tá comigo de uns anos E o fulano, se claro Incomodei Tá de fora e se pá Tô até incomodando Tá se mortando Só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo Imagino pessoalmente Se incomodou Se repetir É urgente É que nas antigas Eu sei que dá Pisada da gente Desfazemos no dão Jirô e agora vai ser diferente Desfazemos no dão Jirô e agora vai ser diferente Desfazemos no dão Jirô e agora vai ser diferente Desfazemos no chão Vazô Ruanzinho das Midias Música Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E o fulano, se claro, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá sem mortero, só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagina pessoalmente Se incomodou, se sentire bem urgente Aqui nas antigas eu sei que dá risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente É DJ Gilbano, é DJ Gilbano Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É barri, barri, tá tudo incomodado Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É barri, barri, tá tudo incomodado É barri, barri, tá tudo incomodado É barri, barri, tá tudo incomodado Sobe das parâneas, joga na minha cara e faz Sobe das parâneas, joga na minha cara e faz Luzinho das mitinas Luzinho das mitinas Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar a maravinha que tá Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Apaga a luz aqui não vale a hora que começa Apaga a luz aqui não vale a hora que começa De saudade da minha ex Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem DJ Lohan que tá tocando Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem É DJ Mel e é DJ Lohan Os DJs, referência em produção Vestado Funk no Pará Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Super Super Eu vou me, myself, and I I am lost and I'm alright Yeah, I'm lost and I say bye-bye Whatever Myself and I Everything should be alright Everything should be alright The sun is up in the sky And I mean myself and I But I'm only like a Pablo Escobar Myself and I Everything should be alright Pablo Escobar Myself and I Everything should be alright I'll be myself and I Everything should be alright I'll be myself and I I'm lost in all my life I'm lost in as a bye-bye Oh, I'll be myself and I Everything should be alright Everything should be alright Descends up in the sky I don't mean myself and I But I'm holding back A caverna que respira Veneno de serpientes Por el camino del viento Voy soplando agua lente Luizinho! Explode a bazuca! Abobel! Veneno de serpiente Eeeh! Wait! Uee... T'es Dragon Eeeh! Pour still Outro Eeeh! You Guys hate to be awesome ق kaf net T'es Tongue That a miguel Een Amongr endo mita Tô aqui, no seu fim de meio balançado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do vôlei do livro passado E se lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível E acha incrível quando se olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposta a santa ordeza só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate em desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencido, eu seguro a minha mão É pra rodar, tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer, faço o que sei que fé Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé DJ Steve, porra É no máximo, brother Novinho, novinho, me põe de quadra Aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Taco, 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 bota a sonsão na água Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Taco, 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 bota a sonsão na água Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Taco, taco, taco Viva aí no rank e tá tocando Ela deixa de ser santa quando ela vê a casa pronta Ela senta, ela chega na barba E camina sem vergonha Mas essa piranha transa Nascer, mas essa piranha transa Novinho, novinho me põe de quadra Aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Taco, 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 bota a sonsão na água Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Taco, taco, taca, bota a sonsão na água Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha Dizendo o rank e tá tocando Ela deixa de ser santa quando ela quer casa pronta Ela senta, ela chega na bomba e camina sem vergonha Mas essa piranha trança, transa pra carangar Mas essa piranha trança, transa pra carangar Mas essa piranha trança, transa pra carangar Mas essa piranha trança Luzinho! Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, meu amor E você jogando a minha cor do Toma coitado quem você DJ do Tchau Brabo, porra Uma puta saudade de você, maluca E você jogando a minha gordura Toma coitado que você escuta Eu tô, maluca E eu não tenho as coisas O som do meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Porque você não vinha aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô, maluca Uma puta saudade de você, maluca E você jogando a minha gordura Toma coitado que você escuta DJ Lute é o brabo, bora Uma puta saudade de você, maluca E você jogando a minha gordura Toma coitado que você escuta Luzinho das mentiras Só não faz de te apaixonar Só não faz de te apaixonar Só não faz de te apaixonar Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê É, DJ Júlio Salles Júlio Salles Toma no esperto, porra! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me curto pra parecer assim Não quero atrapalhar Só me curto e deixei terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que é Sal, sal, sal Luancinho das mídias Sal, faz cara de mal Luancinho das mídias O garoto que arrebenta nas mídias em Curuçá Vai moleque doido Mostra como é que faz Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Arigatou, xayunara Ela bebe, 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 bebe no canal Arigatou, xayunara Ela bebe, bebe, bebe no canal Olha, olha a japonesa Sando cop no Brasil Olha a japonesa Sando cop no Brasil Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Saiu, curtiu, bebeu, subiu Ela bebeu, bebeu, bebeu Ela bebeu, ensaio de finis Ela bebeu, ensaio de finis Ela veio pro Brasil diretamente do Japão Veio pro Brasil diretamente do Japão Fazer o que? A maior DJ de todos os estudos Luancinho das mídias Luancinho das mídias Movinha, pica de quase Movinha, pica de quase Movinha, pica de quase Movinha, pica de quase Luancinho das mídias E hoje eu te vou te parar Minha mão, nossa, o bicho que eu Peguei na tua porta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Gatinha, safadinha O ritmo é meu grau Movinha, o bagulho é doido E eu vou falar pra tu Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Olha só, vem com a gatinha Escuta o meu papo O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado É DJ Meldi A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Enquanto eu te tô te parar Minha mão, nossa, o bicho que eu Peguei na tua porta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu Gatinha, safadinha O ritmo é meu grau Novinha, o bagulho é doido É no máximo, brother Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Pode vir na minha casa Você vai ganhar peru Olha só, vem com a gatinha Escuta o meu papo O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado O Didi pega bolado Bota tudo de frangaçado É DJ Mike! É DJ Mike! O Didi pega bolado Tem com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil O Didi malícia سentando aqui no jeitão Se bater de frente E assim jogando Desce, deslizando Sobe, deslizando Eu passo tudo deslizando Bota tudo de frangaçado 種 malaícia Senta aqui no jeitão, se bater de frente, tem que ser um jogante Do lado do invocado, com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, do sem malice, senta aqui no jeitão Se bater de frente, tem que ser um jogante Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mesazinho de mim Mesazinho de mim Só pra o teu vento Toma o teu trono, vem reinar Nós seremos te ouvir Nós seremos te ouvir Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus DJ Lohan estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando e o Xtreme tá tocando DJ Lohan estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando e o Xtreme tá tocando Musazinho Música Se liga nessa parada, meu celular vai tocar Aqui meu rock do lohan, a nega já tá chegando Se liga nessa parada, meu celular vai tocar Aqui meu rock do lohan, a nega já tá chegando Luanzinho das Mídias O garoto que arrebenta nas mídias em Curuçá Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava Luanzinho das Mídias Que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Tanta certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar, ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Amor, escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu É a certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim Não vá duvidar, ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Luanzinho das Mídias É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Chama duas, três, safada pra nós patucar Sem dói, já pode pé pra pula Não fica pra não, minha espadinha Que eu disse não tá só Puta boão, dá xeré capuzão Puta boão, dá xeré capuzão Então faz o movimento principal Vigitadora que a gente pode caçar Vamos do lança de roló Puta boão, dá xeré capuzão Puta boão, dá xeré capuzão E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi pulou a janel Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Só pra dar a perereca, que você é da favela Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Se estou eu, tô em brazadão Só não deixa eu te chamar Vou ativar o mó sozinhão E na toque é que eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar E na toque é que eu vou tacar É, é DJ, é chico Puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo David Produção David Produção Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amo, te amo, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma parte ruim, você que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso perder Tô pensando tanto em seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem, dê mais uma chance pra eu te calmar Chega eu que quero e me desespero Eu vou me acabar, nem desescoar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, vou voltar A verão é cada vez que você está na minha vara A verão é cada vez que você está na minha vara Vem, dê mais Ela tá no bala e terível Caralho, ela tá de lança Panabias, eu falo na gerenca Não sei se tua palata Tá ligado, vem mulher E hoje você quer caô Então quem me chama do pelo É só tu chata Luanzinho das bichas Luanzinho das bichas O garoto que arrebenta nas mídias tem curuçar Luanzinho das bichas Luanzinho das bichas Luanzinho das bichas Lay em cá I gave my life on you Essa putaria A barada é putaria Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora É só DJ Josué Que aqui é um local de putaria, não é um local de romance Olha pro lado é só gostosa, essa rambi trafinante Pensa no ex, aqui não pode Vão pro beco e tiro o chote Tenta na pica e fode, fode Tenta na pica e fode, fode Pensa no ex, aqui não pode Vão pro beco e tiro o chote Tenta na pica e fode, fode Tenta na pica e fode, fode Tenta na pica e fode, fode, fode Luanzinho das mídias Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pago de padrão, chego de pé na porta em todas as baladas Ninguém me conhece, pego tuas presencinha e saio se paga nada Saindo, saindo da balada com duas presenças Pipe, pop e gostosa Parei na adega, mandei elas comprar whisky pra poder ajudar o pai Passar uma mata-farca saindo da adega Lembrei de um cabaré onde o dono é meu camarada Toquei duas puta, pelas presenças que tava na balada A maior DJ de todos os tempos Toma na pressão, toma, toma na pressão Os menino da quebrada anda muito rio leco E pirou a bunda que vai dar ester ladrão Sinal Diz Merna DJ o DGA Subbirna Toque Visual Duran É disso que elas gostam Es botarwalhobo In punta O DGA dobrado Jogo da bausa DJ dude é o brabo, porra Vem que eu te taco lá dentro Vem que eu te taco lá dentro Toma na pressão Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão Os meninos da quebrada Amar de violenco E pirou a muda no galinha Está latendo O meu outro nem vendo É disso que elas gostam Só dou pra eu botar no avão É só gostoso O meu outro nem vendo É disso que elas gostam Só dou pra eu botar no avão É só gostoso O meu outro nem vendo O meu outro nem vendo Essa vai especialmente Para todas as meninas Que gostam de dançar Agora faz o cacchiado como é que é, faz o cacchiado, 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 faz DJ, posso tomar banho? Boi a capo, água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando Boi a capo, água, toma banho de leite Boi a capo, água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ao infinito além, ao infinito além Tô voando alto, por isso me sigo bem Conquistando o espaço sem desmerecer ninguém Nozinho! Ao infinito além, tô voando alto, por isso me sigo bem Conquistando o espaço sem desmerecer ninguém Ao infinito além Desce pro meu pai Lá de cima, olhe por todos que já se foram Os que estão fofinho na terra Peço saúde pra vim nas telas, eles vão se preocupar Hoje temos na verdade, roda o passeio por uma cidade Tudo que eu deixo parece viragem, a nossa tá aumentando de força Pode até pensar que é o pior caminho Vai mais ser melhor e ver a rosa e ver a espinho Pode até pensar que é o pior caminho Vai mais ser melhor e ver a rosa e ver a espinho Eu tô ficando focado logrando Fazendo o que eu gosto com todos meus manos Tem que bater um pra estar em beijando Mas como assim eu vou estar batalhando Quero uma, quero muita alegria Pra minha família e pra todos os leais Somos meus, somos todos os mundos Sem preconceitos, direitos e ideais Você só tá querendo viver Milagre de todo, hoje más pra ver A original disposta foi o meu poder Comitou de mente e não batala começou Sou infinito e tô levando, que comem Coisas maravilhosas sempre vai e vem Acredite que viver é o melhor que tem A infinita além Ao infinito além Em cor rindo alto, por isso me sigo bem É o isso que eu tô nega, né? Então, vamos mandar a chifra. Olha o que é o pizinho de bote da Epinoz. Dá um troço, está na piroca na minha hand e eu devoço. Está na piroca na minha hand e eu devoço. Tu não venha me ser o saco, eu tô na vibe. Se tu trouxe, está na piroca na minha hand e eu devoço. Está na piroca na minha hand e eu devoço. Está na piroca na minha hand e eu devoço. Ela mete marra de brava, falou que minha fama é boa. Mas se tu brotar na base, eu vou te regaçar. Tu tá falando pra caralho, você fica lá. 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 Luanzinho das mídias. Luanzinho das mídias. Luanzinho das mídias, esse é moleque doido. Olha o selfiezinho de bote da Epinoz. Dá um troço, está na piroca na minha hand e eu devoço. Você tá na piroca na minha hand e eu devoço. Tu não ganha me ser o sap, eu tô na base, eu sinto troço. Você tá na piroca na minha hand e eu devoço. Você tá na piroca na minha hand e eu devoço. Você tá na piroca na minha hand e eu devoço. Ela mete marra de brava, falou que minha fama é boa. Tu tá falando pra caralho, você fica lá. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me cuidar daqui. Tô atrás de progresso pra me adiantar. Só quero ver minha família mais feliz. Um sorriso no rosto da minha coroa. A palima que bate ouro. E se tudo der certo, daqui um tempo, nós vai tá sorrindo à toa. Vento macha, vou buscar o que é nosso. Vamos dar com favela, também pode. Dá risada da cara que quer diferente. Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Eu só, só vou te pedir pra te socar. Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no piso. Ai, ai, chega aqui, deixa eu te perguntar. Eu só, só vou te pedir pra tacar pau. Eu só, só vou te pedir pra tacar pau. Eu só, só vou te pedir pra tacar pau. Eu só, só vou te pedir pra tacar pau. Então vem cá pro baile, vem pra sacanagem. Avisa pra mamãe, hoje tu vai chegar mais tarde. Então vem pra treta, vem pra sacanagem. Avisa pra mamãe, hoje tu vai chegar mais tarde. Depois do colégio, vem no sapatinho. Se tudo der certo, hoje eu como teu cozer. Se tudo der certo, hoje eu como teu cozer. Se tudo der certo, hoje eu como teu cozer. Ai, meu cozer. DJ Júlio Salles. Toma no espérito, porra. Eu só, só vou te pedir pra tacar. 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 E ainda faz o campeão. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Super. Só vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando você tão, enquanto eu aperto o menino. Melhoriza mesmo, pode postar aquele vídeozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Tá mamado hoje em dia e ainda pede pra filmar. Tá mamado hoje em dia e ainda pede pra filmar. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Super. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando você tão, enquanto eu aperto o menino. Melhoriza mesmo, pode postar aquele vídeozinho. Então se prepara e vem fazendo a pose. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Bora no jingado. Bora no caqueado. É a rede de áudas produção. Luanzinho das mídias. Luanzinho das mídias. Eu tô te ligando e traz a saca maravilhosa. Atende, mestre. Eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa. Tô te ligando desde cedo. Você nada de atender. Só queria uma saca pra no rock amanhecer. Pra no rock amanhecer. Pra no rock amanhecer. Só queria uma saca pra no rock amanhecer. DJ Ud é o brabo, porra. É só pra tudo lado. 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 Sal é o caralho. O sol é desguiado. A moda agora é fazer o caqueado. 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 Paqueado. 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 Luanzinho das mídias. Para tudo, para tudo, para tudo. DJ, põe aquela música assim ó. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço então volta. Eu te peço então volta. Te peço então volta. Te peço então volta. Eu te peço então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso numa conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso numa conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Luanzinho das Mídias Na madrugada me perco pensando em você Planejando o que eu vou falar Quando eu vá ver Vontade de se agarrar E não soltar mais apelido Inspira todos os toques naturais Todas as mulheres era a mais bela Sujeito de menina Seu olhar me inspira Comanda de modelo Pôs e de cinderela A sua brincadeira Segura uma mina séria Enquanto eu vou rimado Ela gritava na plateia Que a mouna, na flipada O sentimento a levava Eu peguei a visão A rima era estratégia Precisava de algo Que me aproximasse a ela E eu cheguei E cansei o cristal no ouvido Pude perceber uma dispensão Do sorriso A cada palavra Era um arrepio Experimenta, larga tudo Gata que fode comigo Vem cá E segura a linda E não soltar mais Vamo ficar fregados Juntos lá Em alta das escurras Do seu corpo Me transmite paz Quando eu a beijo Eu sempre quero mais Respondas infinitas Sem ou não fizemos Tá muito frio lá fora Microna, pipoca Chega, vamo ficar De lá o dia inteiro Cê deita aqui agora Diga o sonho e fecha a porta Diga o sonho e fecha a porta Fala, fala, fala Diga o sonho e fecha a porta Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Até lá Tá bom, papai, que eu vou chamar Luizinho! Ledícia, Ledícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio no barra com você e eu com a polícia Ledícia, Ledícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio no barra com você e eu com a polícia Eu vou pro baile, eu vou pro baile Zz, 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 carinha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar DJ Morrante tá tocando Ledícia, Ledícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio no barra com você e eu com a polícia Ledícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio no barra com você e eu com a polícia Eu vou pro baile, eu vou pro baile Zz, 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 carinha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar DJ Morrante tá tocando Essa boca tá Essa boca tá Essa boca tá Todo mundo tá Eita Era fio pra me botar E o regidoto Ela pediu pra me tocar i catar o topô Ei, cê pediu cê vai tomar Luanzinho das Pichas Luanzinho das Mídias Luanzinho das Mídias Apaga a luz, apaga a luz Vai, fogo, fogo Uhul É no máximo, brother Luanzinho O seu canal de músicas no YouTube